É bom acordar e te ver Gostoso é poder lhe agradar E ter seu amor só pra mim Olhar em teus olhos e ver Desejos sem fim Você sempre foi e será Razão desse amor de nós dois Carinhos que vêm de você Jamais deixarei pra depois Eu gosto do que a gente faz Das coisas que a gente já fez Se a vida desse um passo atrás Eu faria tudo outra vez Um novo de amores por você Mergulho fundo na paixão Dessa forma que lhe dá prazer E alimenta meu coração Um novo de amores por você Faz o questão de declarar Me entreguei corpo e alma Te amo sem medo de amar Você sempre foi e será Razão desse amor de nós dois Carinhos que vêm de você Jamais deixarei pra depois Eu gosto do que a gente faz Eu gosto do que a gente faz Das coisas que a gente já fez Se a vida desse um passo atrás Eu faria tudo outra vez Um novo de amores por você Mergulho fundo na paixão Dessa forma que lhe dá prazer E alimenta meu coração Morro de amores por você Faz o questão de declarar Me entreguei corpo e alma Te amo sem medo de amar Eu gostei do que a gente faz Eu gostei do que a gente faz Eu gostei do que a gente faz E assim ficou